Só uma pequena inversão aqui, de forma que eu vou chamar o item 9 e na sequência o item 7 e 8. Então, item 9, processo. 48.557.66.2012.18. Proposta de abertura de audiência pública, com vícios a acolher subsídios e informações adicionais, para dar publicidade aos resultados obtidos e proporcionar a verificação pela sociedade, quanto à aplicação dos critérios estabelecidos na audiência pública nº 38, de 2015, para o cálculo dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC a serem estabelecidos para as sete distribuidoras sujeitas à prorrogação dos contratos de concessão em 2016, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, Decreto nº 8.461, de 2015, e da medida provisória nº 706, de 2015. O Diretor-Relator, doutor André Pippon. O Decreto nº 8.461, de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica. E o parágrafo 4º do artigo 1º desse decreto estabelece que o atendimento aos critérios previstos, nos incisos 1 e 2 do CAPT, poderá ser alcançado pela concessionária no prazo máximo de 5 anos, contados a partir do ano civil, subsequente à data de celebração do contrato de concessão ou do termo aditivo. Aí, em 9 de junho, na 20ª reunião pública, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 38, por intercâmbio documental, que transcorreu entre 10 de junho e 13 de julho, com sessão presencial em 1º de julho de 2015, para obter subsídios e informações adicionais, a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão e distribuição de energia elétrica, para prorrogar as concessões nos termos do decreto. A proposta submetida à audiência pública foi consolidada na nota técnica 175, de 8 de junho, emitida por diversas superintendências, e contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade de serviço e à gestão econômico-financeira, a racionalidade operacional e econômica, e a moedicidade tarifária da prorrogação prevista no decreto 8461, e propôs outros aprimoramentos. Em 9 de setembro, o TCU emitiu o Acórdão 2253, apreciando o objeto do processo em tela, que versa sobre o monitoramento dos itens 931 e 932 do Acórdão, com enfoque nos fundamentos e nas diretrizes que regerão a prorrogação das concessões. E para adequar a minuta do contrato às decisões dos acordos do TCU, a ANEL, então, reabriu a audiência pública 38, submetendo proposta de alteração contratual por meio da nota técnica 360, de 24 de setembro de 2015. As notas técnicas 335, de 4 de setembro, 382, de 22 de outubro, analisaram, então, as contribuições enviadas à primeira e à segunda fase da audiência pública. Aí, em 20 de outubro, o colegiado da ANEL emitiu o despacho 3.540, por meio do qual aprovou a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, visando prorrogar as concessões alcançadas pela lei 12.783 e recomendou, então, prorrogar o contrato de 40 distribuidores. O despacho também aconselhou não prorrogar a outorga da SER. E a medida provisória, 706, foi editada em 28 de dezembro, alterou o parágrafo 2º do artigo 11º da lei 12.783, estabelecendo que o prazo para assinatura do termo aditivo para a prorrogação do contrato de concessão passa a ser de 210 dias, a partir da convocação, em vez de 30 dias estabelecidos. Assim, as concessionárias Amazonas, Boa Vista, CEA, CEA ou CEPISA, CERON e Eletroac não assinaram o termo aditivo em 2015. E, para atendimento ao parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 84.61, então, é necessário recalcular os limites de DEC-I e FEC-I para essas concessionárias, ao que ora se faz. Assim, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, mediante a nota técnica 37, de 30 de março, recomendou instaurar a audiência pública para dar publicidade à sociedade e discutir com ela os limites de DEC e FEC dessas sete distribuidoras que não tiveram os contratos assinados em 2015. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 9, 7 e 8, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.27.96. Então, a medida provisória nº 706 estendeu de 30 para 120 dias o prazo para assinatura dos termos aditivos. E, como estabelece o Decreto 84.61, de 2015, os limites de qualidade a serem estabelecidos por trajetória de melhoria contínua devem considerar o valor apurado do ano civil anterior à assinatura do contrato, definidos para os cinco anos civis subsequentes. Assim, os contratos caminhados pela Anel Ministério foram elaborados considerando a assinatura deste em 2015. Ou seja, o DEC e o FECI definiram como ponte partida os valores apurados em 2014 e a trajetória de melhoria contínua foi estabelecida de 16 a 20. Com esse grupo de sete concessionárias que se valeram da disposição da medida provisória 706 não assinaram o contrato de 2015, então, desse modo, os limites do DEC e do FECI devem ser estabelecidos para essas distribuidoras partindo de valores apurados em 2015 com trajetória entre 2017 e 2021. E, para estabelecer esses novos limites, foi utilizado, então, o mesmo procedimento aplicado às distribuidoras que prorrogaram os contratos em 2015 por isonomia e coerência. Apenas se atualizaram os atributos dos conjuntos de unidades consumidoras e dos indicadores DEC e FECI apurados para aplicar a metodologia com dados mais recentes em consonância com o estabelecido no Decreto 8461. Os critérios adotados foram amplamente discutidos na segunda fase da audiência pública nº 38 e estão detalhados nas notas técnicas 1.75.2015 e 335.2015. Não se discutem, nesse momento, os critérios utilizados para definir a trajetória de melhoria contínua. Almeja-se apenas dar publicidade aos resultados obtidos e verificar a correta aplicação do método pela sociedade. Aqui é importante, a gente não está rediscutindo metodologia, apenas aplicou a metodologia com os novos dados, que passou a ser, então, apurado em 2015. Ressalta-se que aqui não há oportunidade para modificar a minuta do termo aditivo, já aprovado pela diretoria. Essa versão foi assinada por outras distribuidoras, não cabendo mais alteração no texto. E a tabela 1 apresenta, então, o resultado da aplicação dos critérios definidos na audiência pública nº 38, com os dados de atributos e indicadores atualizados para as sete concessionárias sujeitas à prorrogação do contrato em 2016. Ressalta-se que a regulamentação existente na ANEL, relativa à qualidade do serviço, continuará em vigor, tais como o limite de DEC e FEC, dos conjuntos estabelecidos em resolução específica para cada distribuidora, os limites individuais de DIC, FIC, DEMIC e DICRI, definidos no módulo 8 do PRODIST, e o mecanismo de incentivo existente nos componentes Q e Fator X aplicados nos processos tarifários. Assim, a criação de indicadores distinto para o período de avaliação do contrato não tornará menos rígidas as regras para as distribuidoras, nem mesmo para aquelas que violaram os limites. Com toda a regulamentação atual, continuará vigorando, a nova trajetória para os indicadores DEC e FECI a ser definida no contrato apresentará obrigação a mais para a distribuidora, cujo descumprimento exagerará a extinção contratual. Diante do fato de que os critérios adotados para definir a trajetória de melhoria contínua terem sido amplamente discutidos nas duas fases da audiência pública 38 de 2015, e o objetivo neste momento é apenas dar publicidade aos resultados obtidos e verificar a correta aplicação do método pela sociedade, entende-se que o período de audiência pública deve ser de 10 dias. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.5766.2012.18, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre 6, portanto, amanhã e 15 de abril de 2016, para dar publicidade à sociedade, e com ela discutir os limites DEC e FECI a serem estabelecidos para 7 distribuidora sujeita à prorrogação do contrato de concessão em 2016, nos termos da Lei nº 12.783, do Decreto nº 8.461 e da medida provisória nº 706, calculados com base no critério estabelecido na audiência pública nº 38 de 2015, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que o diretor decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 6 a 15 de abril de 2016, para dar publicidade à sociedade e com ela discutir os limites do DEC e FECI a serem estabelecidos para 7 distribuidoras sujeitas à prorrogação dos contatos de concessão em 2016, nos termos da Lei nº 2.783 e do Decreto nº 8.461, do Decreto nº 2.015 e da medida provisória nº 706, também nº 2.015, calculados com base nos critérios estabelecidos na audiência pública nº 38 de 2015. Próximo item. Próximo item. Próximo item.